A torra é o processo mais importante do beneficiamento do café, mas antes de iniciá-la é preciso atentar a higiene do local e fazer uma etapa anterior, a peneiragem. Aqui está sendo usada a peneira de número 16 para grãos médios. Após a peneiragem é feita a seleção manual dos grãos, que é a retirada de todos aqueles que estiverem com alguma imperfeição. O objetivo é ter grãos mais uniformes, refletindo assim no aspecto e no sabor da bebida. Olha aí gente, com casca, com verde, todos os efeitos. E aqui o grão que nós já selecionamos. Na hora da seleção são retirados os grãos pretos, verdes e ardidos. Também os grãos quebrados, brocados e xoxos. Os três piores defeitos do café é o preto, verde e ardido. Então o preto, ele é um grão de coloração preta, opaca. É o pior defeito encontrado no lote de café. É um grão que é empodrecimento. Então não é um grão propriado para nós deixarmos no nosso café. O grão ardido é o grão que pode ser resultado de alguma fermentação de micro-organismos, que pode ocorrer na lavoura, na secagem, no terreiro. É o segundo pior defeito de um lote. E os grãos verdes é o grão que é colhido verde. Então esses defeitos, eles afetam a qualidade da bebida, sendo considerados os três piores defeitos. Mas nós temos ainda outros defeitos. Os grãos quebrados, gente, é o grão que acontece às vezes assim, que seca muito, né? E quando vai da lavoura ou mesmo quando às vezes uma máquina com um funcionamento inadequado acaba quebrando os grãos. O brocado, nós encontramos muito pouco aqui no nosso café, né, Elisângela? Ele é um grão que é atacado às vezes na lavoura por insetos da broca do café. E aí tem que cuidar dele na lavoura com pulverizações. Durante essa coleta, é também preciso retirar cascas, paus, pedras que eventualmente estejam junto do café. É no momento da torra que o grão expressa seus aromas e sabores. O processo é composto por três etapas. A secagem, a torrefação e o resfriamento. Na secagem ocorre a liberação de água e compostos voláteis do grão. São mais de 900 compostos encontrados tanto no grão cru quanto no grão torrado. É uma etapa lenta e a cor dos grãos varia de verde para amarelo. A partir daí, começa o processo de torrefação, propriamente dito. Nesta etapa, tem a liberação de grande quantidade de gás carbônico e também ainda a liberação de água e compostos voláteis. À medida que os grãos vão escurecendo pela caramelização dos açúcares, vai aumentando a quantidade de fumaça no torrador e o aroma vai ficando mais acentuado. A torra deve ser feita em fogo alto por aproximadamente 20 minutos. Temos que ficar atentos para que não passe do ponto de torra desejado. Se houver dúvida quanto ao ponto, abra o torrador bem rápido e verifique. Se ainda não estiver no ponto, volte ao fogo por mais alguns minutos ou segundos. Após a torrefação, o café vai imediatamente para a peneira, para a resfriação e evitar, portanto, a carbonização dos grãos. É um processo sucessivo e rápido, que tem o objetivo de condensar no interior dos grãos as substâncias aromáticas responsáveis por aquele cheirinho gostoso do café e também pelo seu sabor. Vocês estão observando que eu estou aqui mexendo rapidamente e vou fazer isso por cinco minutos, para que o café resfriba. É possível se ter três tipos de torra. A clara, a média e a escura. A torra clara, ela preserva mais os óleos aromáticos e acentua mais a acidez da bebida. A torra média, ela preserva também os óleos aromáticos, mas acentua o sabor e o aroma. E a torra escura, ela fica com aspecto oleoso, pode ficar brilhando. Então, ela perde os óleos aromáticos, a bebida fica menos aroma e a bebida mais amarga, chegando, às vezes, até ficar com a distingência. Feito isso, é só moer e aproveitar todos os aromas e sabores do seu cafezinho.